O total de suspeitos no município até agora, nós temos 55 notificações, 10 descartados, 3 casos confirmados, um totalizando aí 68 notificações. Dessas 3 estão na UTI, nós temos um homem com 63 anos, esse que o secretário falou que está no Albert Einstein, uma mulher de 77 anos da Unimed e mais uma mulher de 47 anos da Unimed. Essa mulher foi coletada pela segunda vez e agora confirmado o Covid nessa mulher. Sete estão internados, estabilizados, mas internados em ambientes de palar, não temos óbito. O único óbito que foi anunciado ontem como suspeito, chegou o exame hoje e ele foi descartado.